Música Não, obrigado meu, eu vou ter que começar a dar aula em 10 segundos, não vai dar tempo Música E pessoal, continuando aqui, eu com vocês novamente nessa Aula, vamos falar agora, para terminar a parte de histologia, do tecido nervoso, tá, o tecido nervoso Então, olha só, nós temos no nosso organismo dois sistemas, estou falando de sistema daí, tá, fisiologia Dois sistemas que comandam o nosso corpo, o sistema nervoso e o sistema endócrino O sistema endócrino trabalha com respostas demoradas, né, respostas lentas e de longa duração, que são os hormônios E o sistema nervoso trabalha com respostas curtas, tá, perdão, respostas rápidas e de curta duração Então, o endócrino, respostas lentas e de longa duração, os hormônios, o sistema nervoso, respostas rápidas e de curta duração Mas hoje, a gente não vai falar do sistema nervoso, das partes, sistema nervoso, central, periférico, não é essa A intenção, a gente vai falar disso depois Hoje, a gente vai falar do tecido nervoso, das células que formam esse sistema, né Então, ó, o tecido nervoso é responsável pela percepção de estímulos externos ambientais É pelo tecido nervoso que a gente percebe o mundo, cara É ali que a gente, é por ele que a gente percebe o frio, o calor, a luminosidade, os sons Tudo isso depende do tecido nervoso Trazendo essa mensagem para o encéfalo, para ser interpretado e tal Mas é o tecido nervoso que traz São as células do tecido nervoso que fazem esse transporte Então, a gente percebe os estímulos externos E também é o tecido nervoso responsável por transmitir os estímulos internos Se eu quero falar, se eu quero me movimentar, mexer meu braço De onde é que vem esse estímulo? O encéfalo Quem é que traz o estímulo até o órgão-alvo? Até o músculo-alvo? O tecido nervoso Então, o tecido nervoso, ele é responsável pela percepção e transmissão de estímulos externos e internos Tá bem? Bom, ele faz o controle das atividades do organismo através de respostas rápidas Desencadeadas por células especializadas na condução desse impulso nervoso Ao longo das membranas plasmáticas Pessoal, nós temos uma célula Que é o grande protagonista, a grande estrela do tecido nervoso Que faz o transporte desse impulso nervoso Que célula é essa? Neurônio, isso aí É o neurônio Mas, além dos neurônios Nós temos também substâncias Que esse neurônio produz Que são chamadas de neurotransmissores Que são mediadores químicos Que também participam da transmissão do impulso nervoso A gente já vai ver como isso funciona A gente já vai entender Beleza A gente vai ver então Agora, as células do tecido nervoso Por quê? A gente costuma achar que tecido nervoso é neurônio e ponto Cara, não é só neurônio O tecido nervoso, além dos neurônios Tem as células da glia Também conhecidas como neurógnias Células da glia ou neurógnias O neurônio, ele é a grande estrela O grande protagonista do tecido nervoso É por ele que o impulso nervoso é conduzido Já as células da glia ou neurógnias São responsáveis pela nutrição Pela sustentação E pela proteção dos neurônios As células da glia ou neurógnias Trabalham em função dos neurônios Os neurônios transmitem um impulso nervoso E as células da glia Estão ali para nutrir, sustentar e proteger neurônios Tá certo? Beleza então Nós temos três tipos básicos de células da glia De neurógnias Os astrócitos Os oligodendrócitos E as células microgliais Ou microglias Então são três tipos Astrócitos, oligodendrócitos E micróglias Ou células microgliais Tá bem? A gente vai ver para que cada uma delas serve Mas olha só, gente Importante O neurônio Assim como o tecido muscular estriado Que a gente viu na última aula Ele também É uma célula permanente A gente não fabrica novos neurônios Tá? Já as células da glia São células estáveis Então vamos lá Vamos falar um pouquinho das células da glia Depois a gente fala do neurônio As células da glia Nós temos três tipos Os oligodendrócitos Os astrócitos E as células microgliais Os oligodendrócitos A gente tem algumas funções Para essas células Mas a principal delas É a fabricação De bainha e de mielina Nós veremos já o neurônio A gente vai ver que o neurônio tem um rabinho Chamado axônio O axônio do neurônio Ele pode ser coberto Por uma camada protetora Chamada de bainha de mielina A bainha de mielina Feita à base de um lipídio A bainha de mielina Protege o axônio O rabinho de alguns neurônios A gente vai ver o axônio aqui E é um oligodendrócito Chamado célula de Schwann Que fabrica a bainha de mielina Então Principal função Fabricação da bainha de mielina Os astrócitos São células da glia Responsáveis pela cicatrização Do tecido nervoso Eu não fabrico neurônios novos Mas se eu tenho o rompimento De um nervo De alguma parte ali Do tecido nervoso Eu vou cicatrizar E quem faz isso São os astrócitos As células microgliais Atuam na defesa imunológica Do tecido nervoso Se entra algum antígeno Algum corpo estranho Elas são as responsáveis Por dar conta desse cara ali Tá bem? Então são as três células da glia Principais aqui Aqui está o desenho O astrócito Aquela célula que faz cicatrização As microgliais As células de defesa E os oligodendrócitos Fabricação de bainha de mielina Aqui eu tenho um neurônio E todo neurônio tem três partes principais Os dendritos Que são estas expansões aqui O corpo celular Que é onde fica o citoplasma O núcleo do neurônio Ele é uma célula, né? E o axônio E o axônio Que é esta cauda Este rabinho do neurônio O axônio Que é um prolongamento Da membrana plasmática Pessoal, olha só São três partes básicas Em qualquer neurônio Os dendritos O corpo celular E o axônio Os dendritos E o axônio São prolongamentos Da membrana plasmática O citoplasma E o núcleo Estão aqui no corpo celular Tá certo? Então aqui eu tenho núcleo Citoplasma Aqui tem membrana Beleza Isso aqui é o corpo celular Essa região é o corpo celular Aí esses prolongamentos São expansões da membrana plasmática Do neurônio São os dendritos E esse prolongamento Que também são expansões Da membrana plasmática Do neurônio Esse aqui É o axônio Tá certo? Aí tem as terminações do axônio É o final do axônio Beleza? Então Todo neurônio Opa Todo neurônio Tem três partes principais Dendrito Corpo celular Axônio Tá certo? A função do neurônio É transmitir impulso nervoso O impulso nervoso Nada mais é Do que um impulso elétrico Você vai ter um caminho De neurônios Que leve esse impulso Até o local Tá? Se eu Piso no dedão Do pé de alguém Eu estou estimulando neurônios Eu tenho neurônios Pelo corpo todo Tá? Não tem neurônios Só no encéfalo Tem neurônios Pelo corpo inteiro Então eu estou dando aqui Um estímulo Eu estou estimulando Esse neurônio Que vai então Criar um impulso nervoso Trazendo este Estímulo que eu dei Lá no dedão do pé Até o encéfalo Vem passando Pelos neurônios Aqui Vai subindo Medula espinhal Chega o encéfalo No encéfalo O encéfalo vai interpretar Que estímulo foi? Foi pressão? Chegou a ser uma pressão tão grande Que chegou a doer? Ou sei lá Foi frio? Foi calor? Sei lá Vai interpretar qual é o estímulo E vai devolver Uma resposta Para o dedo do pé Aí o cara vai perceber Opa, foi frio? Foi calor? É claro que isso é Muito, muito rápido Certo? Em milésimos de segundo Tu nem percebe É instantâneo para a gente Mas é assim que funciona E o detalhe importante É o seguinte Esse impulso nervoso Ele só pode acontecer A transmissão do impulso nervoso No neurônio Só pode acontecer No seguinte sentido Do dendrito Para o corpo celular Para o axônio De um neurônio Aí aqui do lado Vai ter outro neurônio Aí ele vem até o axônio aqui Aí ele vai achar Dendrito Corpo celular Axônio do outro O impulso nervoso Ele tem este único sentido Dendrito Corpo celular Axônio Nunca o contrário Você não vai ter um impulso nervoso Vindo do axônio Para o corpo celular Para o dendrito Nunca Então o impulso nervoso É dendrito Corpo celular Axônio Só Pode falar amigo Pode Tá Ó A pergunta é a seguinte Se eu piso no pé de uma pessoa Ou de duas pessoas diferentes Botando a mesma pressão A sensibilidade à dor Pode ser diferente De uma pessoa para outra Pode O sistema nervoso O tecido nervoso Vai atuar diferente E a dor Principalmente É a produção de um neurotransmissor Que uma pessoa pode produzir Em maior quantidade Ou menor quantidade Depende também da situação Tem alguns neurotransmissores Que mascaram o neurotransmissor da dor Por exemplo Se tais com noradrenalina Adrenalina no corpo Tu tende a sentir menos dor Certo? Então isso tudo é muito variável De pessoa para pessoa É variável Na situação Que o cara está Mas O impulso nervoso Vai ser transmitido igual Tá certo? Pessoal Então ó Não esqueçam O impulso nervoso É sempre dendrito Corpo celular Para axônio Aí vai para o dendrito Corpo celular Axônio do outro Tem um caminho de neurônios Nunca Eu tenho um impulso nervoso No sentido contrário Isso quer dizer o seguinte Se eu tenho um caminho de neurônios Que traz O estímulo Do dedão do pé Até o encéfalo Eu tenho outro caminho de neurônios Que traz a resposta do encéfalo Para o dedão do pé Não pode ser o mesmo Porque É uma via de mão única Beleza? É uma via de mão única Tá bem? Beleza Olha só pessoal Esta figurinha aqui É a figurinha de um córtex cerebral A parte mais externa Uma visão de microscópio Da parte mais externa Do cérebro Onde eu tenho uma quantidade Muito grande de neurônios Beleza A gente tem a lenda De que o número de neurônios Influencia na capacidade cerebral do cara E não tem nada a ver O número de neurônios Ele é muito parecido De uma pessoa para outra O que muda na capacidade cerebral É a capacidade que a gente tem De formar conexões Entre os neurônios O que muda É O que importa ali É o número de conexões entre os neurônios Tá certo? E não o número de neurônios em si Muito bem Olha só O impulso nervoso É a propagação de uma onda De despolarização Ao longo da membrana plasmática De um neurônio Devido ao transporte ativo de íons Isso quer dizer Com o gasto de Energia Tá? Galera O sentido do impulso nervoso É sempre Dendrito Corpo celular Axônio E no contrário Lembra o que eu acabei de falar? Um outro detalhe O impulso nervoso Ele percorre A membrana plasmática do neurônio O dendrito Que é um prolongamento De membrana plasmática Vai pela membrana plasmática No corpo celular E o axônio Que é um prolongamento De membrana Ele não entra no citoplasma Beleza? Ele percorre a membrana plasmática Do neurônio Tá? Muito bem Então olha só gente Eu vou botar aqui uma figurinha Certo? Aqui eu tenho uma explicação De como acontece O transporte do impulso nervoso Mas eu vou explicar pra vocês O que está escrito aqui Isso aqui é só pra vocês poderem Ler em casa depois lá Vocês têm Essa aula disponível Mas eu vou Explicar pra vocês Desenhando aqui Mostrando novamente Todos os meus dotes artísticos Muito bem Isso aqui não é um sol É um neurônio Beleza? E isso aqui É o axônio do neurônio Então prestem atenção agora Esse neurônio Ele vai começar em repouso Ele vai começar assim Não transmitir nada De impulso nervoso Ele estando em repouso O que acontece? Eu tenho cargas positivas No lado de fora Da membrana E cargas negativas No lado de dentro Da membrana plasmática Isso acontece Também na membrana aqui embaixo Eu não vou ficar desenhando Pra não perder muito tempo Acontece aqui também Mas eu vou desenhar Só no axônio Mas isso acontece no dendrito Na membrana plasmática Do corpo celular E no axônio Então aqui o neurônio Está em repouso A gente diz que ele está Polarizado Ele está em repouso Cargas positivas fora Cargas negativas Dentro Quando ele é estimulado Sabe o que vai acontecer? No estímulo Vai O estímulo vai gerar Uma onda de despolarização Se assim ele está polarizado Com cargas positivas fora E negativas dentro Para ele despolarizar O que acontece? Eu tenho uma inversão Certo? Para ele despolarizar As cargas positivas entram E as cargas negativas Saem Então eu posso dizer que agora Nesse trecho A Vou dividir o axônio aqui em três trechos Trecho A Neste momento O impulso nervoso Está no trecho A Do neurônio Porque o trecho A Despolarizou Bomba de sódio e potássio Entrou sódio Saiu potássio Fechou? Ele despolarizou Só que ele está indo naquele sentido Então uma onda de despolarização Ele está indo naquele sentido Logo Daqui a alguns instantes E a gente está falando de milionésimos de segundo Daqui a alguns instantes O que vai acontecer? Eu vou ter esse impulso nervoso Vindo para o trecho B Então quer dizer Ele está indo naquela direção Certo? Daqui a pouco Ele está aqui agora Daqui a alguns instantes Ele vai estar aqui Então quando ele chegar aqui O que vai acontecer? As cargas positivas vão entrar aqui Opa As cargas positivas vão entrar aqui E as cargas negativas vão Sair Só que esse aqui vai voltar ao normal Entendeu? Porque o impulso nervoso Não está mais aqui no trecho A agora Agora ele está no trecho B Então Qual trecho está ativo? Qual trecho está despolarizado agora? O trecho B O trecho A repolarizou Voltou ao normal Voltou ao estar polarizado Ficou claro? Pessoal O pedaço O trecho do neurônio Aonde está a despolarização Ou seja Onde está o impulso nervoso nesse momento Eu chamo de Potencial de ação? Porque está ativo? É aqui que está o impulso nervoso Os outros trechos B e C Aqui Que estão em repouso Estão Polarizados em repouso Eu vou chamar de potencial De repouso Então potencial de repouso aqui Potencial de repouso aqui Onde é que está o potencial da ação Nesse instante? No trecho B Onde é que ele estava No instante anterior? No trecho A E aqui estava o normal Ficou claro? Então depende Das cargas elétricas Da bomba de sódio e potássio E isso Acontece em uma onda Isso vai continuamente De um neurônio para o outro Está certo? Tranquilinho gente? Então vamos lá Está aqui um esqueminha Diz que eu expliquei agora Aqui no quadro Está bom? Gente Eu falei para vocês Que alguns neurônios Podem ter uma camada protetora Que a gente chama de Bainha de mielina Não são todos os neurônios que tem Alguns tem A bainha de mielina Ela cobre o axônio Não o neurônio todo Ela cobre o axônio De alguns neurônios E ela Não é inteira Ela é formada em pedaços Está vendo aqui? Olha esse desenho aqui Então isso aqui é a bainha de mielina Está cobrindo o axônio Então tem um pedaço aqui Outro pedaço aqui Outro pedaço aqui E as células de Schwann Ou ligodendrócitos Células da glia Que estão produzindo a bainha de mielina Estão aqui do lado do neurônio Produzindo essa bainha Pessoal Preste atenção A bainha de mielina Além de dar uma proteção física Aos neurônios Ao axônio Porque é uma cobertura Que protege Ela também Tem uma importância No transporte De impulso nervoso Quando o neurônio é Amielímico O prefixo A Quer dizer Sem Desprovido de Se ele é amielímico É que ele não tem a Bainha de mielina Quando o neurônio é amielímico O impulso nervoso Vai numa onda Certo? Vai virando aqui e tal Eu fiz em trechos Não é em trechos É uma onda Contínuo Agora Quando o neurônio é mielímico A despolarização O transporte do impulso nervoso Ele acontece Somente no espaço Entre um pedacinho Da bainha e outro Aqui Esse espacinho Entre um ponto e outro Da bainha de mielina Ele tem um nome Chama-se Nódulo de Ranvier Então a despolarização Ela acontece em saltos Ela é saltatória Ela acontece aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui E a cada salto Que ela dá Existe um aumento Na velocidade Do transporte Do impulso nervoso O que isso quer dizer então? Que o impulso nervoso No neurônio mielínico No neurônio com bainha de mielina Ele é mais rápido Do que no neurônio amielínico Sem bainha Ficou claro? Então a bainha de mielina Além de proteger Ela também Acelera Aumenta a velocidade Do transporte De impulso nervoso Tá bem? Então a gente tem neurônios mielínicos E amielínicos Um grande exemplo De neurônios mielínicos Assim Boa parte dos neurônios mielínicos Estão na parte motora Que traz a resposta Do encéfalo Para você movimentar o músculo Tá? Tá certo gente? Beleza então Então vamos continuar aqui Tá Olha só Sinapse nervosa O que que é a sinapse? Galera Sinapse É o espaço que eu tenho Entre dois neurônios Ou então O espaço entre O último neurônio De uma cadeia de neurônios E o órgão O músculo A glândula Alvo Aonde esse caminho de neurônios Quer trazer o impulso nervoso Então ó Eu tenho aqui Um neurônio Outro neurônio E a sinapse É esse espaço Entre os neurônios Então sinapse É o espaço entre dois neurônios Lembra o impulso nervoso Nesse sentido É o espaço entre dois neurônios Ou então Entre o último neurônio Da cadeia E um órgão Alvo aqui Sei lá Coração de novo Pronto Então ele é o espaço Entre dois neurônios Ou entre o último neurônio Da cadeia de neurônios E o órgão O músculo Ou a glândula A sinapse é um espaço Os neurônios não encostam Um no outro E o impulso nervoso Ele é Um impulso elétrico Vocês sabem que a eletricidade Ela é Transmitida Para o meio físico No nada No vácuo Não vai E não é qualquer meio físico Que transporta Madeira não transporta Plástico não transporta Borracha não transporta Água pura Não transporta Eletricidade Lembra? Essa água que a gente bebe É que tem os íons ali dentro Os eletrólitos Aí transporta Eletricidade Água da isopura Não transporta Eletricidade Então Para que esse impulso nervoso Que está vindo daqui E ele tem que chegar Até outro neurônio Para ir de neurônio A neurônio Até o músculo O órgão Ou glândula Alvo Para que ele não se perca O impulso nervoso aqui Os neurônios Produzem Uma substância Um mediador químico Chamado neurotransmissor Geralmente de origem proteica Neurotransmissor É uma substância Que o próprio neurônio produz Para dar continuidade Ao impulso nervoso Beleza? Tranquilo até aí? Muito bem Nós vamos falar Dos principais neurotransmissores Existem vários outros Mas nós falaremos dos principais Noradrenalina Acetilcolina Dopamina Serotonina E o ácido Aminogama-aminobotírico Conhecido como GABA Essa é a sigla dele Bom Vamos falar dos principais aqui Antes disso Um desenho Só para mostrar para vocês Isso aqui é O neurônio O axônio dele A terminação do axônio Então está em detalhe aqui O axônio Liberando o neurotransmissor Aqui Na sinapse Neurotransmissores então A acetilcolina Esse está Em boa parte do tempo Do nosso dia Em grande quantidade Das nossas sinapses nervosas A acetilcolina Ela é Um neurotransmissor Responsável pela memorização Pela memória Pela atenção Pelo aprendizado Pela parte cognitiva De aprendizagem E também Responsável por movimentos musculares Principalmente os mais corriqueiros Os mais comuns Escrever Falar Caminhar Então você tem a acetilcolina Certo? A serotonina Está relacionada A ansiedade E a agressividade Certo? Você tem algumas Alguns fatores Que te levam A aumentar A produção de serotonina Um deles É o álcool O álcool ajuda A produzir serotonina Principalmente Nos primeiros momentos De ação do álcool Aí o cara fica ansioso Aí tem aquela fase O cara fica macho O cara bebe e fica macho Então A fase da serotonina Aumenta a ansiedade E a agressividade O ácido Gamaminobutírico Conhecido também como Gaba Ele é um inibidor Do encéfalo Ele faz Certas regiões do encéfalo Trabalharem de forma mais lenta E com isso Ele te dá um controle maior Nas situações de medo O ácido Gamaminobutírico Ele ajuda na coordenação Dos movimentos E também Te dá um controle maior Nas situações de medo Existe aí Algumas vertentes Que dizem que Pessoas que Praticam esportes radicais Tem uma maior produção De gaba Que consegue controlar O medo De forma mais Eficiente Tá certo? Muito bem A noradrenalina A noradrenalina Ela é um neurotransmissor Que tem uma atuação Conjunta com um hormônio Chamado Adrenalina A adrenalina É um hormônio Que nós chamamos Na biologia De hormônio Das situações de fuga Ou luta Que é quando Uma presa Quer fugir de um predador Ou um predador Quer lutar por uma presa Mas Antes da produção Do hormônio Que é uma coisa Mais lenta De ser produzida Você tem A produção De um neurotransmissor Chamado Noradrenalina A noradrenalina Aumenta A tua estação Física E mental Então Tu fica Mais ligado Mentalmente E também Aumenta A tua estação Física Ela traz Um aumento Da frequência Respiratória E da frequência Cardíaca E em casos Mais extremos Junto com a adrenalina Ele traz um aumento Até da força muscular Aí tem casos De pessoas Que tomam um susto Muito grande Que ficam com uma Força muscular Absurda Tem casos de Mães que conseguem Segurar um carro Porque o filho Está embaixo Essas coisas assim Então uma descarga Adrenalina Ela aumenta realmente A força muscular Beleza? Tem um outro Neurotransmissor Que eu não comentei aqui Que eu não botei aqui Que é a dopamina A dopamina Ela está ligada A sensação De prazer Então várias coisas Que a gente faz No nosso dia a dia Que nos dão prazer Estimulam a produção De dopamina Comer chocolate É uma delas Beleza? Então comer chocolate Libera dopamina A gente tem Uma série de drogas Que também Estimulam a produção De dopamina Certo? Bom Para terminar A nossa aulinha Pode falar Cara Pode falar Neurotransmissores Certo Eles são A tua pergunta É se você tem Uma baixa na produção Se o teu corpo Se acostuma Com esse neurotransmissor Cara Assim Não existe nada Muito conclusivo Em cima disso Nenhum estudo Assim Mas Eu não sei te dizer Exatamente Se o teu corpo Se acostuma Agora o que acontece É que Você tem pessoas Que produzem mais adrenalina Noradrenalina E outras que produzem menos Então Se existe um O corpo se acostumar Com esse neurotransmissor Talvez Talvez assim Estimula a produção dele De forma artificial Por exemplo Dopamina O uso de drogas constantes O cara pode viciar nisso Porque Quando uma pessoa É viciada em droga Qualquer tipo de droga O que ela busca É o que? É a sensação de prazer De bem estar Que a droga dá Então o cara pode viciar Nessa Nesse neurotransmissor Mas na verdade Ele foi produzido De forma artificial Uma droga induziu A produção desse neurotransmissor Vai Não Se o teu corpo Vai se acostumar Com isso Cara Eu acho que o impacto Eu acho que o impacto De um A tua pergunta Deixa eu repetir O pessoal de casa Que ele perguntou Se ele pular de bungeamp 50 vezes Se na 50ª vez Vai ser tão legal Quanto da primeira Provavelmente não Mas eu não sei te dizer Se isso é Simplesmente Porque se acostumou Com o neurotransmissor Eu acho que tem Uma série de outros fatores Aí influenciando Tá Pessoal Para terminar Então tipos de neurônios Bem simples É quanto a função Lembra que eu falei Que tem um caminho de neurônios Que traz a sensibilidade O estímulo São os neurônios sensoriais Ou aferentes Eles trazem o estímulo Até o encéfalo Aí tem um ou outro Caminho de neurônios Que respondem Esse estímulo Que trazem Que dão uma resposta Então a gente chama De neurônios efetuadores Motores ou eferentes Muitas vezes Existe uma comunicação direta Entre o caminho sensorial E o caminho motor De neurônios Mas às vezes Eu tenho um grupo De neurônios Especializado Em fazer a conexão Dependendo de que caminho De que região Eu estou falando De neurônios ali Eu tenho às vezes Neurônios associativos Que fazem a associação Entre a parte sensorial E a parte motora Certo? Muitas vezes Essas duas A parte sensorial e motora Se comunicam direto Mas às vezes Tem uma parte sensorial ali Perdão Uma parte associativa Que faz a ligação Do caminho sensorial Que trouxe o estímulo Com o caminho motor Que está efetuando ali A resposta Tá certo? Gente Obrigado mais uma vez Obrigado pessoal de casa Nos vemos na semana que vem Até mais Tchau